Eu não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política, é porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe? Ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falando mal da política o tempo inteiro, sabe? Então ele fica pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, 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 ou seja, parece que está incentivando o crime, sabe? Ser candidato, ele não tem noção. Então nós é que temos que dar noção, nós é que temos que trabalhar a formação política, nós é que temos que fazer com que as pessoas conheçam, sabe, a realidade desse país. Discutir economia, discutir, eu acho interessante, quanto mais politizado você for, mais porreta você será. Pode ficar certo. Não, 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 não.